Bom dia, meus amores. Bom dia, minhas fadinhas. Bom dia, meu fã-clube, meu fã-dom. Tudo bem com vocês? Acabando de acordar agora, com o meu xixuzinho aqui, ó. Ela tá com o meu borrado, por isso que ela tá com vergonha de aparecer. Mas mamãe beija. Mamãe beija. Mamãe beija na boca. Mamãe beija na boca. Ela não gosta, mas mamãe beija, beija. Beija assim, mamãe beija. Beija muito. Essa é a Mimi, meu amorzinho. Passando aqui pra dar bom dia pra vocês. Bom dia, amores. Tchau. Tchau.